Shirogane, você não tem que trabalhar nem ir pro conselho estudantil, né? Não quer ir pro karaokê? Karaokê, né? Não sou muito bom cantando. Você não precisa cantar nem nada. Isso não é o ponto disso mesmo. Como assim? É uma festa pra conectar pessoas de diferentes escolas. É um tipo de evento networking depois das aulas. Seria estranho se fôssemos só nós dois. Hã? Bom, como eu sempre recuso seus convites, então... Claro, eu vou. Certo, conseguimos ele. Quando e onde? Hoje às 16 horas. Lugar a parar perto da estação. Kaguyasama, você está bem? Ele raramente sai. Não tem por que não sair um pouco com os amigos. Talvez você deva se preocupar com isso de Neuroke. Não vejo nenhum problema. Não tem problema em criar conexões com outras escolas, já que ele é o presidente. Não sou um tipo de garota ciumenta. Não, o ponto é que... Isso não parece ser um encontro em grupo? Tenho que parar isso! Não importa como! Encontro em grupo? Isso não é o tipo de festa onde garotos e garotas se encontram para terem casos secretos? Ah, mas se eu não saco tentar corrigir ela, então eu não vou. É, exatamente isso. Ele vai para um lugar desses. Sendo franca, não parece que ele percebeu para onde está indo. E se você fosse uma das garotas de lá? Bom ponto, foi malo. Sem mencionar que se a minha família souber que eu fui em um lugar desses, vou ser desertada. Acho que sim. Na verdade, não tem por que eu ir lá. Vamos começar a festa? Bebam, cantem e se soltem. Cara, você não falou que ia ser esse tipo de festa. Eu te falei, é um evento networking para conectar pessoas de diferentes escolas. De qualquer forma, você tem estado muito preocupado ultimamente. Esse não é o jeito perfeito de dar uma aspirada? Olha aquela garota, sou direito. É bonitinho, a mancha. Ela é mestiça. Ela é gostas para a porra. Jogando no meio de bando de homens lá, seus consumidos pelos desejos carnais? Que garota sem o coração? De qualquer forma, só tenha certeza que outras garotas não façam nada com ele. E também seria muito bom se você conseguisse tirar ele de lá. Você parece meio pra baixo. O que foi? Você não quer conversar? Não. Tanto faz. Hayasaka-san? É você? Ah, Shirogane? É uma amiga sua? Me apresente. Não, ela não é uma amiga. É mais comum. Vai lá. Diga. Sou a garota que ele rejeitou há um tempo. Ah, isso... Bom, então, Shirogane, eu vou ali um pouco. É estranho, não é? Lembro uma festa com a garota que você rejeitou. Essa era a estratégia de Hayasaka. Eu já gosto de alguém. Shirogane rejeitou a profissão dela antes. Ela vai ocupar o papel de alguém que o Shirogane rejeitou para fazer ele se sentir o mais culpado possível. A estratégia era fazê-lo ficar tão desconfortável que iria pra casa. Está perto de você, Gui. Dói tanto. Desculpe. Me desculpe mesmo. Eu vou me sentar em outro lugar. Fique comigo. Hã? O que é isso? O objetivo era bloquear o contato de Shirogane com outras garotas enquanto fazer patada. Ela não podia simplesmente deixar o Shirogane por aí e ficar com outra garota. Pensei que tá, que era doloroso pra você. Hum, bem. Ver você se dando bem com outras mulheres. Não acha que isso é cruel? O que eu devo fazer? Ah, é a minha vez de cantar. Estou tremendo de tristeza e desespero Porque não posso ser sua número Eu nunca deveria ter me apaixonado com você O que diabos eu faço? Você canta muito bem. Isso realmente fez o meu coração doer. Nem tanto. Não tô acostumada a ter tantos homens na minha volta. Se esse é o caso, então por quê? Minha irmã mais nova me fez vir aqui. Ela falou que isso me ajudaria a melhorar do meu coração partido. No começo, eu não queria bem. Mas fui forçada. Ela não entende os outros. E ela tem uma atitude ruim que não muda. Não sei como que ela fará as coisas do futuro. Parece que eu consegui ver a sua verdadeira personalidade. Antes, quando nos conhecemos, eu senti que você tava fingindo um pouco. Acho que ainda tá. Mas esse seu lado de agora é mais fácil de lidar. Não fingir é melhor? Isso é falso. Se você não fingir, não será amado. Você tem que esconder as suas fraquezas e feiuras atrás de uma cortina. De outra forma, as pessoas não vão te amar. Mesmo bebês sabem disso instantaneamente. É impossível ser amado por quem você realmente é. Isso. Então, sem blefar ou fingir ser alguém que não é, sem esconder suas vulnerabilidades, você conseguiria mostrar o seu verdadeiro eu, o real Mikushik Roganek? Desculpe por isso, eu briguei com minha amiga hoje. Estou bem chata, não é? Você deveria ir pra casa cedo também. Você falou que gostava de alguém, né? Ela não ficaria triste se soubesse que você está em um lugar desses? Você tem razão. Aceitarei sua sugestão. Desculpe por ficar ouvindo, mas... Uma garota tão bonita como você está de coração partido? Minha namora terminou comigo nesses dias, sabia? Nós dois, com nossos corações quebrados, por que não viramos amigos? Ah! Você está sendo meio agressivo. Não está? Como homem, é difícil não ser agressivo quando tem uma garota tão bonita na minha frente. Por que não cantamos algo? Aqui, qual a música? Ei, Hayasaku. Estou indo pegar refri. Vem comigo. Só segue o fluxo. Você é boa fingindo, não é? Kaguya-sama, eu estreio o alvo com sucesso. Sério? Que ótimo! Mas ainda não cumpri todas as suas ordens. Hã? Você não quer que rumores que você saiu com uma garota quando você já tem alguém que gosta e se espalhem, né? Eu reservei outra sala. Então, vamos cantar novamente. Hayasaka? Você apostou comigo que eu não iria conseguir fazer ele se confessar. Eu não estava preparada antes, então não consegui. Você não se preocupe, Kaguya-sama. Hoje, eu definitivamente irei até o fim. O quão longe ela planeja ir? Hey, hey, galera. Ouvir aqui, passando aqui no final do vídeo pra deixar um agradecimento aí a todos os participantes da dublagem. Agradecer pelas últimas visualizações do vídeo passado e me desculpar pelo um mês sem vídeos. Vou tentar manter uma frequência maior e pegar a pesquisa e seu like e inscrição. Até o próximo vídeo. Falou!